Vamos ser cavaleiros e vaqueiros Vaqueiros em contra de toda a Bahia na primeira vaqueira, dividindo em 43ª E representando os alunos e os irmãos, aras dois irmãos na dita 13 Onde se assaltou, oi? Assalto bom, menino! O bom está pegando, o bom está pegando O bom está pegando Volta a força, volta a força Oiii! Zero, zero Chama o outro aí, chama o outro aí Vem Jônatas e Helder Vamos levar, vamos levar Tá 0-2 Vem Jônatas e Helder Vem Jônatas e Helder Vem Jônatas e Helder voted Jônatas e Helder Vem Jônatas e Helder Outro joga a gata Vai, vai correr de novo Vai correr de novo Tem a 2ª Tem... tem... Você por 100,1ac Você, por 100? 1, 2, 2... Bota pro signor Bota nota a gata Serie Vai aparecer o que para outra data Vem Raí Vez convida Vem aí! Vem de ouvido! Jacó, pode querer você? Vai nas dois! Jonete, vai nas dois! Jonete, vai nas dois! Tu vai querer ir? Tá no pé? É o que? Chegou? Tá bom, Jô, antes e ela, não é? Espera aí, não sei, vocês vão ligar. A gente vai pra cá, não é? Tem que caralho e vende de ar. Faz aqui, ó. Faz aqui, ó. Levanta o gol, Bruno. Vem Jô, vem Jô, vem Jô, vem Jô, vem Jô. Vem Jô, vem Jô. Fazendo o gol? Fazendo o gol. Percebeu seu praqueta, que gol? Show de gol! Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Arrocha, tá soltando o gol, soltando o motor! Galera, gol. Galera, gol, gol. Galera, que carinho! Galera, gol, gol. Galera, gol. Galera, gol. Olha, esse aqui. Você vai conseguir não? Foi? Vocês se inscreveu? Pronto! Rai ficou com medo, foi? Não, ele puxou nada. Não, você não foi não? Era ele, ia pular ele Oi, priminha Oi, priminha Oi, priminha Oi, priminha